Pensando bem Ela partiu e jurou por Deus que não voltava mais Choro noite e dia sem ter alegria, perdi minha paz Devolva os abraços que te abracei Devolva meus beijos que eu te beijei Me devolva tudo, tudo que foi bem Minha felicidade, pelo amor de Deus Me dê um sorriso, mate minha tristeza Me dê um beijinho, mate minha paixão Me dê um abraço, mate meu socorro Deste homem louco, por seu coração Devolva os abraços que te abracei Devolva meus beijos que eu te beijei Me devolva tudo, tudo que foi bem Minha felicidade, pelo amor de Deus Me dê um sorriso, mate minha tristeza Me dê um beijinho, mate minha paixão Me dê um abraço, mate meu socorro Este homem louco, por seu coração Me dê um abraço, meu amor de Deus